Então vai já para a área por onde está Ederzito a aparecer, boa possibilidade para Mederzito e grande gol, mais um grande gol, o segundo do Sporting Braga, aos 56 minutos da partida Ederzito dá a volta de novo, coloca de novo o Sporting Braga na frente do marcador É claramente a ter aproveitamento desta resposta que tínhamos feito de referência que o Braga estava a dar o Estoril a desguardar-se agora sim um pouco mais, a tirar alguma dificuldade embora o Braga também estivesse dessa forma esclarecida não era conveniente para poder pegar a situação de bola mas depois surgiste mais apresamento e faz um golo extraordinário com certeza que este jogo já fica marcado pela qualidade do jogo, dos golos que aconteceram e com certeza também figurarão no top qualquer final deste campeonato que este gol do Eder é de facto também fantástico, uma beleza extraordinária A imagem do Sporting Braga na bancada presidencial dá conta da tensão que se verificava com certeza